Recado do Telespectador! Hoje é sexta-feira, hein, Telespectador? Você não mandou mensagem? Nunca mandou mensagem aqui? O que é que eu ganho mandando mensagem? Realmente você tem razão. Não ganha nada. Ganha igual a coisa? Não é nem um bombom. Ah, ganha um abraço, apresentador. Isso, pra que eu vou escrever nota mil pra esse apresentador? Se ele não é nota mil, é só 999. Então escreve isso, criatura. Mas eu não gosto desse apresentador, vou mandar um xingamento. Mande! O moço não vai deixar passar, não. Só passa o elogio aqui. A minha censura é bruta, né? É um hambúrguer por dia, fi. Fala, não deixa passar xingamento aí, não. Você que tá na fanpage do TV Leste, obrigado por sua audiência. DDD3399111443, abraçando cariosamente Ivan de novo. Lá em um pecado, Ivan, tamo junto, Ivan. Marilsa, um beijo pra você. Rapaz, você viu quem assinou a mensagem? Tá escrito J.R. Albuquerque. Mas o nome é Neri Albuquerque Júnior. Filho do seu Neri. Boa tarde, Nico! Reni e Niquim estão prestes a completar 50 anos de casado. Eles são bem conhecidos. Um dos casais de moradores mais antigos de Santo Antônio do Pontal. Né? Nesse domingo, o casal comemora as bodas de ouro. Um momento único. Uma vida inteira. Nada melhor que reunir toda a família e comemorar. Muitos filhos, filhas e netos estão nos Estados Unidos. Como o Genro, The Hilton. Ex-jogador de democrata. Alô, The Hilton! E a esposa, Valdirene. Cujo nome é igual o nome da minha esposa lá. Filha do casal aí, ó. No Pontal, as filhas Glaucia e Janine. O Genro, Giovanni e vários netos. E eu que não fui convidado também. Uns negócios que vai ter lá. O que vai ter que ele falou? Sei o quê. Nada melhor que reunir toda a família e comemorar. Ó! Reunir toda a família e comemorar. O que você entendeu com comemorar? Fala. E o que tem quando tem comemoração? Bolo, salgado, comida. Cê é doido, rapaz. Bolo, salgado, comida, refrigerante no Pontal? Cê não sabe de nada. Esquece isso. Esquece isso. O bolo é desse tamanzinho. Só comemorativo. Lá é feijoada, rabada, costela de boi, boi no rolete, cabrito assado de cabeça pra baixo. É... Ia! Suco de manco. Cê não conhece nada de roça, não, rapaz. Ó! 50 anos! Dona Renice e o Niquim. Eu não vou poder ir, não, porque eu não posso chegar. Ó, eu vim! Tem que ser convidado aí. Alô, Pontal? Abre o olho aí, Pontal. Não me chama. O Além, o Além conversa comigo e diz, parece que o convite está... Ele foi postado, mas caiu a internet. Aí o convite não chegou ainda. Como diz um amigo meu, não abaixou ainda. Próxima! Valeu, Júnior! Boa tarde, Nico! Aí sim, hein? Ó o menino Ney. Menino Ney, não. Menino Ney, que é que joga bola. Esse aqui é o Homem Ney. É, meu amigo. Boa tarde, Nico! Hoje quero agradecer a Deus por completar 22 anos de casado com essa mulher maravilhosa que Deus me deu. Isso aqui é um homem apaixonado, hein? Eu tenho orgulho desse amigo meu, a paixão dele. Louvo a Deus todos os dias por ter me dado essa esposa companheira que juntos constituímos uma linda família. João Victor. João Victor trabalha no aeroporto lá em Orlando, nos Estados Unidos da América. É. Alô, João! É, é o mágico. O Igor. O Igor tá todo carente aí, seu irmãozinho dele. Alô, Igor. E a Luísa, que é um amor de criança. Conheço a família demais. Essa família aqui tem uns 10 anos que eles me prometeram um churrasco, até hoje não fizeram. Hã? Não, mas isso hoje é dia de negócio de comemorar, não vão esquecer isso. É. Aí, abraço pra você e toda a sua produção. Vocês são mil. Olha onde que eles estão. Isso é de algum filme, produção? Hã? O filme é Homem Ney faz declaração de amor, né? Que homem, hein? Que mulher, que casal. Esse povo é bonito demais, rapaz. Essa mulher aqui é modelo, não é não? Olha o Neymar. Esse Neymar tem a pegada. Cantou. Sábado eu fui no lugar lá e ele tava cantando. Agora é ministro louvor. É bruto. Valeu, Neymar! Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Seu programa é nota 1140. Já estou na frente da TV, é pra não perder. 1140. Ó. Uma dica pra você não ser perturbado na abertura. Porque a abertura, ela é o tchan do jornal, né? É. O primeiro bloco é bruto. Coloca o despertador 1140 e avisa as pessoas. Levanta o cartaz. Sabe aquele Hoje Tem Gol do Gabigol? Você levanta. Não me perturbe. Aí, ó. Já estou na frente da TV, só guardando você. Hoje tem dancinha. Misericórdia. Eu falei que se tivesse calor não ia ter dancinha. Tomei manta, hein? Nem calor, tem. O sol escutou e achou fora. Esse sol é bem traíro também, né, rapaz? Quero ver você dançar hoje, hein? Vamos ver. Boa tarde, Nico. Boa tarde, equipe top. Boa tarde, equipe. Boa tarde. Gritaram aí, boa tarde. Sou eu por aqui. De novo. E venha todas as vezes. Hoje tem dancinha, hein? Ah, sei que pensa. Já viu o Gabigol ali? Está com a cara fechada hoje, né? Hã?